Oi amiguinhos, meu nome é Rose e está começando mais um vídeo aqui na mini horta. Amiguinhos, o vídeo de hoje vai ser de colheita. Eu sei que vocês gostam de vídeo de colheita, assim como eu. Eu adoro ver vídeo de colheita dos meus amiguinhos que também tem canal aqui na plataforma. Bem amiguinhos, vou estar colhendo algumas hortaliças e vem comigo. Então, vamos começar a nossa colheita. Vamos começar aqui por esses dois pimentões. Olha só. Esse aqui é outro, está bem mais vermelhinho. Que lindo, olha que lindo. Olha que vermelho mais lindo, amiguinhos. Vou colher também essas pimentas aqui. Vem estar fazendo uma conserva de pimenta. Essa aqui é a pimenta baiana. Eu acho ela linda. Vamos colher também aqui a berigela. Olha só. Isso aqui eu vou estar fazendo ela hoje, na janta. O que mais nós vamos colher aqui? Está colhendo também. Uns pezinhos aqui de coentro. Quero fazer essa berigela aqui. E... Quero estar colocando... É bom demais, né, amiguinhos? Olha só. Quanta coisa eu vou poder colher aqui hoje na mini horta. Olha só que lindo. Vou estar colhendo também esse pezinho aqui de chicória. E algumas folhas de couve. Então, vamos colher aqui a couve. Que a couve, amiguinho, quanto mais você fizer a colheita dela, das folhas mais velhas... Mais rápido ela desenvolve as outras folhagens. Olha só que lindo. Essa qualidade de couve aqui... Ela é diferente daquela outra lá. Olha só. Vamos lá. Colher algumas folhinhas dela. Também. Eu fiz colher então de semana passada. Mas, ó. Olha o tamanho que elas já estão. Colher também algumas folhagens aqui dela. Que a couve, se você colhe rapidinho, ela já ficou no ponto de colher novamente. Agora eu vou colher. Pegar ali a faca pra mim tá colhendo esse... Ah, não. Eu acho que nem vai precisar. Deixa eu ver se vai precisar da faca. Vamos rodar aqui. Quem precisou. Olha que lindo que tá essa chicória. Que ela também tá fazendo mais plantios. Eu tenho que comprar a semente. A semente que eu plantei, ela não germinou bem, não. Vamos também tá colhendo. Aqui o nosso pepino. Daquele pé de pepino que eu falei pra vocês. Vocês lembram, amiguinhos? Que eu pisei na folhagem dele. Então, ele já tá me dando... Dois pepinos. É que nem eu sempre falo. Não vale plantar, mesmo que seja em pouca quantidade. Olha só. Você poder fazer uma saladinha com uma couve assim, orgânica, sem nenhum tipo de agrotóxico. Vale a pena demais plantar, amiguinhos. Plantei aí na casa de vocês também. Então, colhemos couve. Colhemos também um pezinho aqui de chicória. Pepino. Berigela. Algumas pimenta. Pimentão. Olha que pimentão mais lindo. E também fizemos uma colheitinha aqui já do nosso coentro. Que não tem nem 40 dias, mas já tá dando pra fazer colheita dele já. E coentro é bom assim, quando ele já tá nesse tamanho aqui. Que ele fica bem macinho e fica uma delícia. E essa foi a nossa colheita de hoje. Colhemos couve. Dois tipos de couve. Colhemos coentro. Pepino. Pimenta baiana. Pimentão. Pimentão. E chicória. Já vai dar uma bela de uma salada. E eu vou confessar pra vocês. A minha família tem adorado saborear as verduras e legumes que eu tenho colhido aqui na mini horta. Parece que as verduras e os legumes ficam mais acentuados no sabor. As folhagens ficam mais macias. Os legumes ficam mais saborosos. Por isso que eu falo, amiguinhos. É bom demais ter uma hortinha no fundo do quintal. Se vocês tiveram um espacinho aí e gostar de plantar, plante. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa experiência de poder colher a sua própria verdura e o seu próprio legumes. Amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha. Amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever.